A civilização nasce realmente quando o primeiro homem percebe o primeiro filho fruto de uma relação sexual em geral, quer dizer, em geral não, totalmente, a fruto de uma agressão. Ele tem o primeiro esboço de afeto, o primeiro esboço de conexão com aquela mulher e com aquela criança, que era a projeção da, entre aspas, imortalidade possível dele em outro ser, que era a continuação dele. É claro que, eventualmente, segundo o papel normativo pré-histórico, o homem era mais forte, o homem caçava, o homem protegia a mulher, a primeira instituição feminista foi exatamente a mulher, por quê? Foi o casamento, por quê? Porque a mulher era estuprada na pré-história, estuprada sucessivamente, e tinha filhos, você tem fósseis de crianças, de bebês recém-nascidos, que foram descobertos exatamente porque a mulher era estuprada, a mulher não era nada, nada. Então o casamento foi uma iniciativa de proteção de um homem a uma mulher. É claro que culturalmente, como você disse aí, eu vou ser bastante sintético aqui, essa estrutura, aí sim, patriarcal, ela dominou durante não só séculos, como milênios a estrutura do casamento. O homem era a cabeça e o homem era a força de um casamento e isso dava sucessivos problemas. A mulher não tinha direito a nada, a não ser ser mãe, cuidar do filho e, eventualmente, aí foi até um retrocesso em relação à pré-história. Pelo menos o homem escolhia a mulher e a mulher, com a hipergamia que ela tinha e tem até hoje, escolhia o homem que, eventualmente, pudesse cuidar da prole dela. Aí começou os arranjos civilizacionais que colocou o casamento arranjado, entre famílias, entre o que o padre mandava. E eu até acho que o princípio de romantismo que você alentou aí, aventou, começou, não foi depois da Idade Média com o catolicismo, começou com Cristo mesmo. Cristo não estabeleceu o casamento católico porque Cristo não fundou o catolicismo. Cristo não fundou nada, entendeu? O catolicismo que colocou o ideário cristão, de uma maneira certa e outra menos certa, a meu ver, no catolicismo, depois do concílio de Nicea, que o catolicismo foi fundado por o imperador Constantino. Mas, eventualmente, Cristo falava. Cristo, quando falava, assim, de adultério, ou de fidelidade, ou de amor, ele não estava falando de uma instituição, ele estava falando do quê? Do casamento judeu? Não! Estava falando de duas pessoas que se amam e resolvem ficarem judeus. Ou seja, Cristo foi muito adiante do seu tempo. Eu concordo. Numa época que, eventualmente, a mulher não valia nada. Porque a mulher era um instrumento, inclusive, o pai vendia a mulher para casar. Então, Cristo é um dos primeiros, talvez seja o primeiro romântico, quando ele fala. Ele não fala de casamento católico. A castidade que ele fala, que alguns cristãos confundem com renúncia sexual, é uma castidade de olhar, de pureza d'alma, de você estabelecer uma conjunção amorosa com aquele que você resolve amar, e quer amar, e constrói esse amor cotidianamente até o final dos dias. Amar é querer amar. Esse é o princípio do cristianismo. Agora, o catolicismo, eu concordo que você estabeleceu um princípio de amor romântico para além da conjuntura familiar, mas ele não resolveu. Puta merda, vou ser mais feminista que ela. Ele não resolveu, eventualmente, o problema do pátrio e o poder do marido. E como você disse, e até hoje acontece mais de maneira, com uma exceção, eu volto a dizer, o cara podia estuprar a mulher, o cara tinha a renda da mulher, o cara tinha poder sobre onde a mulher ir e vinha, o cara tinha poder sobre a vida social da mulher, e só foi resolvido graças às suas ídolos primeiras lá, que, eventualmente, em conjunção com o princípio de humanista, pós-iluminista, resolveram falar, as mulheres têm que ter direito a trabalho, a voto, a cidadania, a ir e vir, a ter renda, a ter herança, entendeu? A não serem abusadas sexuais, e culminou até os anos 60, de que, eventualmente, na revolução sexual, a mulher poderia ter direito a ficar com quem ela quisesse, dentro ou fora do casamento, entendeu? Eu acho que tem direito a adultério. Até agora, recentemente, no Código Penal, tinha a legítima defesa da honra, o cara matava a mulher e era absolvido. Você tem o direito de ficar com quem você quiser, da maneira que você quiser, como você quiser. O problema do casamento, Porra, eu tô sendo mais esquerdista que ela. O problema do casamento, que não é problema, é uma virtude, é que ele regulariza a sociedade. Regulariza a sociedade no princípio de amor. Quando você escolhe alguém que você ama, e você quer amar essa pessoa, e o seu desejo vai se esvair, ou vai diminuir, ou vai se limitar ao longo do tempo, você vai ter filho, você vai ter uma conjunção afetiva, social, cultural, intelectual, moral, com a sua mulher e com os seus filhos. Esse é o princípio do casamento. É complicado? É. Porque nem todo mundo quer abdicar do valor da sua libido, depois dos anos 60. Por isso que eu quero puxar o debate pra agora, porque aí é mais profícuo. Depois dos anos 60, como você fica com quem você quiser, aí cria-se um problema complicado, minha doce lenda. Olha pro meu olho, você tá tão bonitinho. Cria um problema complicado. Quando alguém não quer mais ficar com alguém, ou quando alguém quer ficar e essa pessoa rejeita esse alguém, quando há liberdade total, você cria um problema, que não é um problema, é um problema, mas é um problema de uma virtude, da liberdade afetiva sexual. Não é culpa de ninguém. E o casamento, na época do catolicismo, na época medieval, né? E durante dois mil anos, era um problema seríssimo você sair de um casamento. O casamento era uma unidade ungida por Deus, que é uma deturpação do que Deus e Cristo falou. Até pouco tempo era bem problemático. O que Cristo falou. Você não querer amar mais alguém, é triste. Você não querer ficar com alguém que você é casado, ou não, ou você rejeitar alguém que não te quer mais, não é culpa de ninguém. Agora, você cria um problema que é o seguinte, aí eu volto à minha questão. Você fica pulando de galho em galho. E, nesse caso, quem mais sofre são as mulheres. Por que eu acho que são as mulheres que sofrem mais? E esse é um problema endêmico, oriundo, da revolução sexual, que é um bem em si, mas traz problemas adversos. Porque a mulher tem um princípio, você pode discordar ou não, de promiscuidade muito menor que o homem. A mulher trabalha com idealização, hipergamia, a mulher, a libido da mulher é diferente. Por que estão até hormonal? O homem tem 17 vezes mais testosterona, gente. O homem tem um desejo mais aflorado, mais intenso, e mais contínuo, e mais promíscuo que a mulher. Não quer dizer que o homem não queira, não possa amar. Claro que não. O homem ama, o homem constitui família. Eu tava apaixonado até ontem, tava sofrendo horrores, tava fiel a uma mulher que tava numa ilha para dizer com o outro. Ela terminou com o outro, mas enfim, isso é outra história. Mas, eventualmente, Olha a esperança aí. Agora eu tô meio apaixonado por você, eu tô gostando de você. Aí, eventualmente, Ela gosta de carinha gordinho e batinho. Mas eu sou forte, eu não sou gordo. Mas o meu coração é de outro. Tá, eu roubo, não tem problema. Eventualmente, o problema, voltando à via de raciocínio, o problema da promiscuidade, que é oriundo da revolução sexual, não que eu esteja condenando a liberdade sexual de quem quer que seja. Ele é mais problemático para a mulher, porque a mulher continua a engravidar. Não tô querendo falar de castidade, não, tá? Não confunda. Não, eu entendo. Vocês podem dar o que vocês quiserem. Um pilão de constitucional, não é a pietra que tá aqui, não. Eu não vou fazer espantalho das coisas. É o cara que protege. Por mais que a mulher tenha direitos, tenha liberdade, ser executiva, política, ela quer um homem que a protege, porque o homem é mais forte. É uma questão libidinal, uma questão fisiológica, biológica, minha cara feminista, histérica. Tô falando em abstrato, não pra você. Eventualmente, a mulher, ela vai tentar ser promíscua, mas ela vai ficar vazia. E o homem não. O homem transa, ele fica vazio, ele fica deprimido, mas sexo pra homem é uma coisa muito banal, é como se fosse uma masturbação. Se tiver amor pra gente, é maravilhoso. Mas se não tiver, é melhor que não ter. E assim vocês criam exatamente a possibilidade do quê? Do homem escolher a melhor mulher porque tem uma possibilidade. Alguns homens, não sou eu, tá? É o macho alfa. São 10% dos homens que tem aquelas características, o Júnior conhece essa história mais que eu, aquelas características hipergâmicas, as homopatas largas, um poder financeiro, ou intelectual, ou poético, ou de força física, ou de dinheiro, que as mulheres querem, 10% ficam com todas as mulheres, as mulheres ficam deprimidas porque eles transam com elas, não querem ficar com elas, e elas acabam com os bebês. Não assumem ninguém, né? Então assim, a promiscuidade oriunda, volte bem, o que eu tô falando de promiscuidade? A liberdade sexual, vamos falar de maneira mais clara, oriunda da revolução sexual dos anos 60, é totalmente prejudicial. E aí vem a feminista histérica, que não é você, que não é você, e fala, os homens são cafajestes, e aí eu não culpo, nem homem, nem mulher por isso, é uma questão do nosso tempo. O homem não é cafajeste, se toda mulher quer dar pra ele, ele vai comer, cara, ele vai transar, ele vai ficar, alguns homens, as mulheres não querem dar pra mim em conjunto. Eventualmente é isso que acontece. Não é tão simples assim, né? Pra mim não é nada simples. Aí, eventualmente, as mulheres ficam mais sozinhas, e a maioria dos homens que não são alfa, ficam mais sozinhas. Agora, isso é culpa de quem? Da revolução sexual? Eu não vou cair nessa onda, desse equívoco da direita, e dizer, é culpa da revolução sexual. Não! Você fica com quem você quiser, da maneira que você quiser, quando você quiser. E quando alguém não quer ficar com você, não é culpa de ninguém. Aí causa um transtorno coletivo, porque o casamento ele arranjava, mas arranjava de uma coisa horrorosa. você casava com quem você não quis ir. Queria ficar eternamente com aquela pessoa. Você tinha que lapidar a construção de um amor, isso era bonito, pra uma pessoa que às vezes você nem gostava tanto assim. Hoje você pode gostar de alguém, você pode lapidar aquele amor, cotidianamente. Mas, eventualmente, a tentação, meu amor, que fica, depois de 10 anos, transando com a mesma mulher, transando com o mesmo homem, sei lá, com um filho, aí surge uma mulher nova, você vai querer, eventualmente, se você tiver poder, dinheiro, fama e pergamia, é difícil resistir à tentação. E não tô dizendo que isso é um interesse calculado, pode ser uma pessoa interessante ao lado. Isso tem solução? Não sei. Agora, a única solução que eu acho é amar é querer amar alguém. Se você cumpre o voto de um casamento, não tô nem entrando em religiosidade, tá? Não vou entrar em religiosidade. E você ama aquela pessoa e quer construir aquele amor, vá até o fundo da sua lapidação. Agora tô ficando romântico. Vá até o fundo da lapidação e eventualmente tente, até o ponto possível que seja. Eu tenho que dar um conselho, porque não é culpa da revolução sexual, não é culpa do machismo, não é culpa do feminino, não é culpa de ninguém, que todo mundo fique com quem você quiser, na hora que você quiser. É culpa da natureza humana, que não perdeu a noção de casamento como regulação absolutista, sexual e afetiva. Ninguém quer voltar ao século XIX, em que o Freud escrevia que as mulheres, tirando o rato da vagina, porque era tudo louca, histérica, porque não era mal comida, enfim, casava com quem não queria. Ninguém quer voltar a essa época. Tô dizendo que essa época é melhor que a outra? É! É menos ruim do que a Idade Média, mas não é perfeita. E como é que a gente sai desse embrólio? Não sei. Vou falar uma resposta agora de uma pessoa que não sabe, mas é tentar amar e tentar construir o amor. É o único conselho e o viés que eu dou. Ok. Eu confesso que eu acho que tu deveria consumir um pouco do meu canal, porque realmente eu penso que a gente tem mais em comum do que dar a entender. Eu devia consumir um pouco mais de você, que você é uma pessoa brilhante, gentil, agradável, tá linda, bochechudinha, e eu quero ser seu amigo. Ok. Platônico. Mas deixa eu te responder aqui. Tá, primeiro, eu concordo contigo, por exemplo, de que homens têm desejo sexual mais intenso do que as mulheres. Por causa da testosterona. Isso é evidente. Outra coisa, o óvulo, ele é mais precioso do que os espermatozoides. É só pegar uma gotinha de um centímetro cúbico de esperma pra ver o quanto de milhões de espermatozoides tem nesse centímetro cúbico de esperma. Então, ele vale muito menos do que um valioso e limitado óvulo que vai se desgastando enquanto taxa ao longo da vida de uma mulher. Isso é evidente. A questão sobre promiscuidade, etc. Tem uma coisa que eu gosto bastante dessa conquista iluminista, secular, etc., e revolução sexual que eu concordo contigo que teve ali o seu auge. É de que... Os anos 60, né? Sim. Antes ainda tinha muita... Ok. A questão é que nós conseguimos contemplar aquelas pessoas que não se ajustavam na nossa sociedade. Então, quando a gente tá falando sobre pessoas que são geralmente páreas ou desajustadas, a gente tá falando de que pessoas de que talvez em determinadas comunidades seriam expulsas, seriam vítimas de crime de honra. E graças a essas sucessivas revoluções comportamentais e culturais, essas pessoas começaram a ser aceitas pela sociedade por inúmeras razões. Como, por exemplo, grandes cidades também tiveram o seu papel em tolerar inúmeros tipos de comportamentos diferentes em que as pessoas parecidas começaram a se reunir em determinadas comunidades. A questão é que existem diferenças comportamentais entre as próprias mulheres e também entre os homens, entre si, tanto quanto entre o grupo feminino e o grupo masculino. Porque nós, individualmente, nós temos poucas diferenças a nível interpessoal, tá? São pouquíssimas diferenças entre eu e você. Por exemplo, então, se a gente for analisar do ponto de vista comportamental de agradabilidade, de propensão a risco, de neuroticismo, enfim. Só que essas pequenas diferenças, a nível macro, em larga escala, elas ficam maiores. Então, tu cria uma média muito maior, certo? A questão é que existem mulheres que não têm nenhum problema em exercer a sexualidade não tão seletiva, elas são mais promíscuas do que outras e elas não se sentem vazias, sujas ou degradadas tanto quanto inúmeras outras. Então, eu gosto do nosso modelo social hoje porque mulheres que não se ajustam e que são promíscuas podem exercer essa promiscuidade de modo livre sem se sentirem mal ou degradadas ou sujas, nojentas ou excluídas do resto da sociedade. Você acha que eu sou essencialmente feliz? É uma pergunta que eu te faço sinceramente. Eu sou feliz assim. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.